Bom família, como eu falei pra vocês, Neymar está em Mônaco. Ele irá acompanhar a corrida de Fórmula 1, em estatua sendo para Luiz Remington. Se falar mais sobre esse evento, bora dar uma olhada na entrevista do que Neymar falou. Vem cá, vai pra onde? Chelsea, Manchester United, City? Eu tô aqui em Mônaco e vou voltar pra casa. Obrigada. Bom, como vocês viram aí no vídeo, ele falou que não vai pra lugar nenhum, cara. Que agora está em Mônaco e depois vai voltar para casa. Ele não quis falar sobre esse assunto, se ele vai sair do PSG ou não, se ele vai pro Manchester, vai pro Chelsea, pra onde ele vai. Ele simplesmente mudou de assunto, cara. Mas a gente sabe que a relação dele com o PSG não tá sendo uma das melhores não, cara. Ele nem esteve presente no jogo de ontem do PSG, o PSG já podia se consagrar campeão, ou empatando, ou vencendo o jogo. Foi o único jogador que não esteve presente ali no momento. Enfim, cara, distinto de Neymar, não sabemos ainda, mas que ele vai sair, ele vai. Sobre o evento, ele mais o Homem-Aranha, tiraram foto, cara, gravaram o vídeo e tudo. O ator ali, né, que faz um Homem-Aranha. Lasou mais algumas fotos de Neymar, inclusive essa que ele não pega na mão da sua esposa ao descer a escada. E a galera criticou isso, cara, por ela tá grávida. Mas o que é que vocês acham sobre isso? Mas enfim, família, em relação ao futuro de Neymar, ele não quis responder o assunto. Mas enfim, vocês acham que ele vai pra onde? Comenta. Enfim, qualquer novidade aí trarei pra vocês. Mas o que temos pra falar é isso. A Red Bull, acompanha o time da equipe da Red Bull, torcendo por eles, obviamente. E pelo meu amigo Hamilton. Vem cá. Deixa o like e é isso. Qualquer novidade trarei aqui pra vocês. Valeu.